A inserção da qualidade ambiental urbana no Conjunto Habitacional de Interesse Social Zorilda, arquitetas Deise Sanches, FAUSP e Catarina Teixeira e AUUSP. Os assentamentos habitacionais em áreas fragilizadas ambientalmente são fruto da vulnerabilidade socioeconômica às populações desfavorecidas nas metrópoles brasileiras. Nas últimas décadas, o desenvolvimento sustentável habitacional urbano tem se fortalecido tomando como marco as Agendas Internacionais do Habitat e a Agenda 21. Metodologia. Aplicação do selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal de avaliação da qualidade socioambiental nos conjuntos habitacionais. Estudo de caso. O Zorilda é um projeto de habitação de interesse social para 80 famílias financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida em construção de autogestão com mutirão numa área de 24 mil metros quadrados no município de Suzano, São Paulo. Ações sustentáveis. A mata existente foi preservada com ações educativas que garantirão sua permanência e a mata ciliar do córrego Ribeirão Jaguari foi recomposta com espécies nativas. As unidades habitacionais são familiares e térreas com 49 metros quadrados com projeto de ampliação futura. Implantação de uma estação de tratamento de esgotos com sistema natural de zonas de raízes. Desempenho térmico. A alvenaria de vedação é de bloco de concreto com argamassa externa e revestimento interno de gesso. A cobertura é de laje pré-moldada com telha de fibrocimento branca. O projeto foi desenvolvido de forma participativa com acompanhamento, discussão e aprovação das famílias. A geração de emprego e renda se estruturou na implementação de oficinas com agentes externos. Como resultado da aplicação do selo, vimos que o projeto cumpre os quesitos obrigatórios, a maior pontuação se dá no item Práticas Sociais por tratar-se de empreendimento com a participação dos beneficiários, pontua na categoria bronze e a intenção é de adquirir o selo prata após o término da obra com avaliação do quesito Gestão dos Resíduos Sólidos. Temos como conclusão A falta de interesse dos construtores e das instituições públicas na adesão ao selo Casa Azul pelo impacto do custo A importância da inclusão de políticas públicas que recompense as melhores soluções com mais financiamentos A necessidade de inserção de novos indicadores para avaliação do ambiente urbano e A avaliação não foi totalmente realizada pelo fato do empreendimento estar na fase de implementação condominial. A necessidade de inserção de novos indicadores para avaliação do empreendimento A necessidade de inserção de novos indicadores para avaliação do empreendimento